Sabe que muitas vezes a gente encaixa o ataque e o cara não bate, a gente fica ali apertando e o cara não bate, né? Tem um rapaz chamado Ramis, que é você Ramis, que especialista não bateu, não tem pescoço não. Então tamo lá, então a gente tá aqui, quem tem um braço já encaixado, né? Já fiz todo aquele procedimento de antes de pré-encaixe, pra manter a posição. Quem tem um braço grande pode usar o Metal Leão, eu particularmente prefiro o mão na mão. Mas muitas vezes você tá aqui, ó, me posicionei, tô apertando e o cara não bate. A gente vai fazer um artifício que chama abraçar o travesseiro. A gente cresce um pouco mais, bota a mão no bíceps e a mão no cotovelo, ó. E fecha aqui, ó. Aí eu vou pra cima dele, boto o queixo, como se fosse colocar o queixo no olho, mas mais que na testa aqui, ó. E aí eu uso meus dois ombros, ó, apertando o travesseiro, pega mais forte. Muitas vezes também o que acontece, você tá aqui, o cara é muito forte, ele consegue empurrar e tirar o cotovelo, ó. Observe que quando ele faz essa defesa, sempre é com o braço flexionado. Ninguém vai tirar o cotovelo, ele esticando o bração pra lá, assim, ó. Né? Então quando eu ver que ele tá, tô sentindo aqui, que ele vai tirar o cotovelo, ó, tira lá. Eu venho na mão, ó, dele e passo a pegada pra outra mão. Mantenho esse posicionamento aqui, ó. Certo? Feito isso, cavo, colo de novo, e aí cresço mais ainda, e agora aperto. Beleza? Boa. Vamos lá.